Eu amo ban, gente. Eu vou comer o ban do bomba ou foda, velho. Não pode falar a palavra não. Caramba, velho. Um dos meus maiores desigualdamentos de bordem, então eu tenho a mania de sempre que eu venho em algum lugar, que não sei só antes que ele vai. Ele morava aqui perto. Aqui nesse bairro que eu gostava. Pra mim, é um bairro muito grande, porque eu tinha o último mês que eu achava quente, porque eu não quero, não quero. Eu vou ler posse e a saca dele. Saí pra tomar um e depois vim com o meu papai aqui, que era rapidinho. Vamos ver se é bom, né? Velho, é bem gostosinho. Não tem nada de mais, não é só o cachorro quente, mas era bem gostosinho, muito pra gente. Pedi o picles frito. Aqui eles tem tudo frito. Tem até óleo frito. Vem assim, com o molhinho. E vou provar. A capinha é igual a dos nuggets do McDonald's. Muito nogem disso aqui. E agora, eu amo cornedol. O que que é? É uma salsicha no meio, em volta é uma massa, só que ela é de milho, então ela é docinha. E eles fritam no palito. Vamos ver. Vamos pra caramba. Muito bom. Hum. Hum. Muito bom. Docinho. Junk food americana clássica, mas eu achei muito gostoso. Foi 14 dólares isso tudo, e eu adorei. Amor. Eu amo cornedol. Vamos ver. Saindo do papai, a gente deu de cara com a Levan Bakery, que tava na minha lista, mas a gente não ia fazer hoje, mas eu resolvi parar. Levan, eu acho que é o cookie mais famoso da cidade. A fila roda quarteirão, a gente chegou aqui e tava sem fila, eu resolvi pegar. Peguei o cookie tradicional, e vamos provar, que diz que é maravilhoso, torcioso. Como é que chama o cookie? Chocolate chip cookie, que é de chocolate, cookie normal. Gente, olha isso. Vou comer. É crocante, bem crocante, faz creque, maçudinho por dentro. Só que eu achei que o chocolate ia ser ao leite, amargo. Se fosse ao leite, eu ia achar mais gostoso, mas é muito bom. Não sei se é o melhor cookie da cidade, nem o que eu comi, mas é muito gostoso. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai numa livraria maravilhosa, pra quem cruzar mais de culinária. Vamos lá conhecer. A gente foi numa livraria, que é uma livraria 100% culinária, tem vários livros do Bordem, do Andy Ricker, com outros escritores que eu curto também. A gente acabou comprando alguns livros lá, e infelizmente não tinha o livro do Bordem, que era uma cópia assinada pelo Bordem. Infelizmente não teve, mas mas tá bacana, tá valendo. Agora a gente tá indo descansar um pouquinho, depois vamos no Momofuku. Seguinte, tô feliz demais. Meu sonho era vir nesse restaurante, o sonho do Danilo era vir nesse restaurante, e a gente conseguiu uma reserva. A gente tá no Momofuku Nudel Bar, que é do chefe David Chang, que assim, pra quem gosta de culinária, pra quem principalmente gosta de culinária asiática, ele é o cara nos Estados Unidos. Se não é o cara no mundo, assim, é muito conhecido. É, provavelmente no mundo. Ele é o cara. Ele tem ser no Netflix, ele é super empreendedor, assim, fenomenal. O Danilo sabe falar mais sobre, mas assim, ele é o cara. E aí a gente veio no Nudel Bar, que é o restaurante mais barato dele, porque ele tem vários, tem Estrela Michelang, e aí a gente já começou, já chegou o Poc Belly Bum, que é aquele pãozinho no vapor, que é docinho, com uma barriga de porco enorme, braseada. O kimchi, que é a selva fermentada, e eu pedi um slush, que é tipo uma raspadinha de lixia com soju. Gente... Alguém imita e fala no Brasil. E a gente tá numa mesa, assim. Eu e o Danilo gostamos de cozinhar, e gostamos de culinária, olha a mesa que nós estamos. Famoso de sentar no bar, eu gosto de sentar no bar. Não, mas nós sentamos dentro da cozinha. Dentro da cozinha, vai pra ver os malucos de ar na frente. Tá um calor aqui dentro, que nem parece que eu tô em Nova Iorque, e eu tô tão feliz que eu já tô até animada. Bora comer. Gente, eu vou comer o bando bom bom bom, caralho, gente. Não vou falar a palavra não, caramba. Pãozinho. Macio. A barriga. Desmanchando. Não é aquela barriga que se morde e fica um pedaço do corpo assim, ó. Desmanchando. O molho é suave, mas é agridoso sim. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. A garçonete ofereceu pra gente um bolho de boi, que é um tipo de peixe amarelado, feito na grelha. Parece que tem um chili crunch em cima. Vamos ver se é bom. Socorro! É? É um peixinho delícia. É um peixe frito com molho muito doce, bem apimentado assim. Tem uma crocância assim, tem um crunchy, uma pimenta crocante assim, cozinha. Bem apimentado. Eu tô encantada com a cozinha. Parece uma orquestra, uma coreografia. Tipo assim, cada um sabe o que fazer. E no horário perfeito. E assim, é muito lindo ver eles trabalhando. Porque é um trabalho muito bonito. Do nada assim, o cara começa ele papapapapá, ele vai fazendo ele quietinho, aí ele trai coisas pro outro, o outro monta. Tipo, é muito... Pra quem gosta de cozinhar, gente. Ver os cara cozinhando num restaurante desse, e a comida aqui sai muito rápido. O cara não para de trabalhar. É emocionante. Eu tô emocionada. A gente queria pedir o nuggets, mas já tava esgotado. A gente pediu a chicken wings, asinha de frango, com pimenta tailandesa, alho e cebolinha. Vamos provar. Ciculenta na grelha, docinha, muito bom. Uma pimentadinha, delícia. A gente pediu ramen dele de barriga de porco defumada. Cara, isso aqui tá com um cheiro, meu Deus do céu. E uma cara, né? E uma cara, velho. Porque assim é bom, velho. Diz que é o melhor ramen que tem, velho. O ramen de David China. Vamos ver. É muito bom, velho. É muito bom, velho. É muito bom, velho. É coração, velho. Comi bem, viu? Vamos pro hotel? Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.